Olha só pessoal, Arasatuba ganha o primeiro curso de medicina e atrai candidatos aí de todo o país, né gente? A esperança é de que a saúde pública do município também seja beneficiada com a abertura do curso na cidade. Eles vieram de 20 estados, tem gente de diversos lugares do país. Dos 800 candidatos, apenas 150 moram em Arasatuba. A maioria é da região. Que cidade você vê? Salles. Guaixara. Santa Fé do Sul. Ribeirão Preto. Três Lagoas. O primeiro curso de medicina de Arasatuba vai iniciar com uma turma de 65 alunos. No vestibular são 14 candidatos por vaga, mas a concorrência assusta menos que o valor da mensalidade, que começa em 6.500 reais. Pesa, mas é um investimento para o futuro, né? Vale o sonho, eu acho. A criação do curso de medicina também gera expectativa nos usuários da saúde pública de Arasatuba. De acordo com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a região tem um médico a cada 100 mil habitantes. Três vezes menor que a média do estado, que é de 3 médicos a cada 100 mil habitantes. Aí muitos vão se especializar dentro da área que está precisando e eu acho que assim a nossa cidade vai ter uma boa melhora. Porque você vai no posto hoje, você marca uma consulta para daqui a 60 dias. Aí quando você consegue passar nele, no médico, você pega o encaminhamento, meu marido meu pegou o encaminhamento, já falou de vez em quando você passa aqui para ver quando chega a sua vez. Foi em setembro, o encaminhamento está até hoje. Nos próximos anos, o governo garante que vai desenvolver projetos em parceria com a faculdade com o intuito de resolver o problema de falta de médicos na cidade. Nós vamos ter a ferramenta mais importante que é o profissional. Aqui no primeiro ano já começa o trabalho prático nas UBS, o município está aberto já para se trabalhar, treinar, aproveitar essa mão de obra que nasce aqui em Arasatuba nesse advento. Para uma cidade como Arasatuba, de 200 mil habitantes, para Arasatuba e região, podemos dizer que se dirá um dia antes da medicina e depois da medicina, porque a influência é enorme. Rossana mora em Guararapes. Já são cinco anos de cursinho preparatório para a medicina. Dessa vez, ela está confiante na aprovação e diz que se passar no vestibular, depois de formada, pretende exercer a profissão em Arasatuba. Muitos que se formam fora, eles não voltam para cá. Então, o curso sendo implantado aqui, eu tenho certeza que o incentivo vai ser muito maior para os formandos ficarem, não só no município, mas na região. Bom, a gente está tentando, e desde a terça-feira passada, pessoal, uma entrevista, então, solicitando dados também sobre a falta de médicos, uma entrevista com a secretária de saúde, Carmen Silva, Silvia Guariente, viu? Entrevista foi negada para a gente, os dados não apareceram e a prefeitura só mandou uma nota genérica em nome do prefeito Dilador Borges, dizendo que recebe a faculdade com esperança de que aumente a oferta, então, de médicos, que serão parte absorvidos pela rede pública municipal. A prefeitura de Arasatuba falou também que nos últimos anos tentou fazer concursos que ficaram desertos, porém, com a normativa do Ministério da Saúde e tem reposto as vagas com médicos generalistas. Estamos esperando os dados, viu, prefeitura? Os dados sobre a falta de médicos na cidade e também o posicionamento da secretária de saúde, que tem que vir a público falar sobre essa falta de médicos também.